Muito bom dia, pessoal. Vamos lá, os retardatários, por favor, sempre, né? Bom dia, galera. Bom dia. Nós vamos começar hoje uma série de palestras com profissionais das mais diversas áreas, né? Esse ciclo de palestras é patrocinado aqui pelo nosso colégio para dar subsídios para que vocês consigam escolher melhor a carreira que vocês querem seguir nas suas vidas. Para começar esse nosso ciclo de palestras, eu tenho o prazer de apresentar para vocês campeão mundial de ginástica olímpica, sete medalhas de ouro, Diego Hipólito! Obrigado. É, nas ginásticas eu me garanto, mas para falar aqui não sou muito bom, não. Você prefere que eles perguntem, Diego? É, eu prefiro que vocês façam as perguntas e eu vou respondendo aí para a galera. Ah, é legal, legal. Quem quer fazer a primeira pergunta? Leva lá o microfone. Oi, Diego, tudo bem? Eu queria saber, assim, como e quando você resolveu ser um atleta profissional? Ah, eu comecei com nove anos de idade a ginástica. Quando eu fui para a minha primeira competição internacional, eu já com dez anos de idade, eu decidi que a ginástica era o esporte que eu ia levar adiante. E aí, Diego, quando você descobriu que tinha talento suficiente para ser um atleta de, tipo, nível internacional, cara? Quando também, quando eu consegui a minha primeira medalha internacional, isso me surpreendeu. E daí, por diante, eu consegui me concentrar cada vez mais. Qual foi o dia de maior alegria e de maior tristeza que você teve na sua carreira profissional? A maior alegria foi em 2005, quando eu consegui meu primeiro título mundial. E a maior tristeza, sem dúvida, foi não conseguir a medalha olímpica em Pequim. Oi, Diego. Eu também sou profissional, assim, igual você, só que... Diego, eu sou profissional, só que eu não sou do ramo dos esportes, sou do ramo da moda. Eu sou modelo e manequim profissional. E eu sei, assim, os problemas que a minha profissão enfrenta. Então, eu queria saber quais são as principais dificuldades que os atletas enfrentam. A maior dificuldade, sem dúvida, é a questão de patrocínio, que muitos atletas brasileiros sofrem. E o meu grande problema agora é que eu tô sem treinador, porque eu... Ele recebeu uma proposta irrecusável. Ele já foi treinador de atletas internacionais. Ele me guardou aqui sozinho. Eu sei, eu sei, eu sei! Diego, eu já sei como te ajudar. Então, se o seu problema é falta de treinador, já tá tudo resolvido, meu bem. Por que? Você tá querendo ser minha treinadora? Não, querido, eu não. Mas o Barbosa, sim. O José Barbosa, já ouviu falar nele. Eu conheço, ele deu treino pra alguns atletas que treinam comigo, mas ele tá disponível, não tá dando treino pra ninguém agora? Então, não. Olha só, é que atualmente o Barbosa, ele é nosso professor de educação física, sabe? E ele não tá treinando ninguém agora. Não é, Barbosa? Chega mais! Vem, Barbosa! É, eu tô livre, sim. Quer dizer, tô dando aula de educação física aqui no Primeira Opção, mas não tô treinando ninguém. É, mas eu treino nos Estados Unidos. Você tem disponibilidade de ir junto comigo? Como é que é? É, aí... Acho que não vai dar. Eu tenho compromisso com o colégio, não posso sair assim. Que isso? Não, Barbosa, agora é sério, Barbosa, que isso? Vai fazer uma despeita aqui na frente, a mulher não pode. Olha, eu tenho certeza que se vocês dois conversarem e se acertarem, o livramento te libera na hora, não é, livramento? Afinal, é pro bem do esporte nacional, não é? Obrigada, gente. Eu sei qual é o seu esporte nacional, não é? Bom, mas eu acho que se o Diego tá sem treinador e o Barbosa... Sei lá, se vocês se acertarem, o que não pode é o Diego ficar sem treinador, não é? Claro. Mas quem ficaria no meu lugar? O Sérgio! Bravo! Não é ligamento? Calma, calma. Ah, esse negócio, quem vai ficar no lugar, depois a gente resolve. O importante é ver se eles se acertarem, se vocês se acertarem, depois a gente dá um jeito. Ah, mas isso vai acontecer, claro. É, depois da palestra a gente conversa melhor, tá?